É ele próprio É ele Pá, tame, 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 tame É ele, é mais生foa essa! É ele o cara de dar, porra! E aí Vamos lá Oh, 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 oh! Parco, duas! Anteriores fosse eu! Vai, você é chiuso, mas não é o que está a caixa de cerca de um dia a dia. Tu, a gente se é russa. Vai, vai, vai! E aí E aí E aí E aí O que é isso? Tá aqui era uma filha, era uma filha Bem, levanta super na caminhão Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 O que é isso? O carro é muito ruim. Vamos agora. Eu vou tirar a rita, sabe? É uma boa. Você gosta? É uma boa boa. Obrigado. Até em off. Mas que é esse zoom gay? Vem, vai me em via... uh... UR! Vem, vai me em via... Te lhe fecham um filho Te lhe fecham um filho Vem vai meu filho Não te partiamo Vai 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 Que se acelera? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vecchia! Vecchia! Guarda lá que bello! Vai! Vecchia! Vai! Vai riusci a letto! Vecchia! 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 � Bom! Estou vendo quando a foto? Dove? Está muito profondíssimo! Não bagna a lote! Purta, p Euro! Espace, aspetta... Sì! Exactly! A role da savia... Você quer mant Rivers interpersonal seats? Vai! ...1, 2, 3! 1, 2, 3 Ok, vai, penso que te ne esci, agora eu te empurro Você vai pra cá, como você é do? Vai, espera que te empurro, senão não te empurro Vamos lá Você é gay, você é gay Você é gay, você é gay Você é gay, você é próximo Você é muito largo, não é difícil Você é gay, você é gay Você é gay, você é gay Você é gay, você é agachado Você é agachado aqui Você é mais fácil do ver Até que a primeira E tudo basta, lhes juro Estão barrando o aglombo, estamos no giro Viano, viano, viano É claro que está É claro que está E lá está nozinha? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Boa, a pia E quem sabe quando você está? Mas para ir para onde? Ah, faz o giro Oh!